Eu queria você aqui, perto de mim Quando a gente gosta não dá pra esconder Quando a gente ama, corpo fala Coração quer explodir de amor Eu sinto tua falta, bebê Você é uma flor Eu não sei se dá pra ver que você viu a minha mensagem Acho que sente, que sinto, que sente, que sinto saudades Mas não vou ficar na espera, na cela, da tela, toda a eternidade Meu algoritmo íntimo quer te agarrar de verdade Me responde Pra gente não se afastar mais O tempo é danado, muda o prumo E a prosa, meu bem Meu corpo em chamas, grita E implora por teu abraço Eu não sei se dá pra ver que eu vi que você viu a minha mensagem Minha mensagem Acho que sente, que sinto, que sente, que sinto saudades Mas não vou ficar na espera